Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Aprendiz Observador. Eu me chamo Leandro e hoje eu vou mostrar para vocês daqui um chamador de pomba asa branca. Eu estava chamando elas aqui e algumas já pousaram aqui nas árvores. Esse apitulo é bem completo, chama asa branca, três pote, ventivir... Tem várias aves que você pode chamar com esse apito para adquirir ele na origem dos pios, com a lã. Um abraço para o Alã, para a família. Esse apito é excelente e veja que interessante. Ele é nasal, você põe ele no narizinho assim. Muito interessante, é um apito de uso pessoal, não pode ficar compartilhando com ninguém, tá bom? Muito importante isso, principalmente nesse momento de pandemia. E agora eu vou chamar e vou focar na pomba ali para você estar acompanhando aí, tá? Se você gostar, faça sua inscrição no canal se você não for inscrito, deixe seu joinha e vamos ao vídeo. Para quem não conhece a asa branca, é uma ave colombídea edêmica da América do Sul, que ocorre no Brasil do norte ao sul. Vive também no Paraguai, Uruguai, Bolívia e Argentina. A asa branca vive em campos, cerrados, bordas de florestas e também em centros urbanos. Vamos ouvir o canto dessa ave. Que linda! Essa é uma das pombas que eu acho mais linda do Brasil. Asa branca. Olha o canto. Esse apito é show. Essa pomba é linda. Vou chamar de novo aqui. Olha. Olha o canto. Olha o canto. Olha o canto. Vamos lá. 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 E o pitiguari está cantando. Ali tem um pica-pau. Bicando a madeira, como sempre. Veja que linda, pessoal. Veja que linda. 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 Chama novamente. Veja que linda. Respondi. O que é? O que é? Veja que linda. Veja. 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 Apareceu mais duas, tinha três aqui Vamos ouvir ela cantar Vamos ouvir ela Vamos ouvir ela Vamos ouvir ela Vamos ouvir ela Vamos ouvir ela